Rodstar 240 watts, RS4210A Foi um dos primeiros provavelmente, tá bem suado, bem ferrujado, não está funcionando Eu tirei aqui o suporte que faz os transistores de potência com a tela de alumínio para dissipar o calor, começando a desmontagem deles, mas o defeito é um defeito clássico O defeito clássico desses moldes é os capacitores da entrada da fonte, capacitor alto, 3000uF por 16V Esses capacitores geralmente é o que levam mais carga e descarga e muita variação de voltagem, variação de temperatura, é o que sofre mais, está bem na entrada de potência, que é irregularidade na parte elétrica do carro Ele sente porque está sempre ligado, constantemente recebendo 12V a bateria Então esses aqui já estão inchados, só comparar com um capacitor bom, o problema já se identifica no olhar O técnico já sabe do problema do capacitor, está averiguando a situação física do mesmo Quando esse capacitor vazio, está com pouca capacidade, não estão filtrando energia Suficialmente, esse ripple, esse ruído, essa falta de filtragem e essa falta de capacidade do capacitor Faz esse resistor de proteção aqui, tem um resistor, está preto, está entregando já a situação dele Aí a fonte toda não funciona, o configurador não liga Já está ligado, está funcionando O resistor aqui estava queimado Aqui os dois capacitores da fonte Aqui no instrumento dá para ver o instrumento de medição Um dos capacitores apresenta a medida normal Realizar a medida no outro capacitor O outro capacitor está medindo como se fosse um resistor Atualmente vazio Atualmente vazio A throughlas Atualmente vazio Um dos Tchau, tchau. 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 Tchau.